Priscila Pedrita e Gillian Robertson se enfrentaram na primeira luta do UFC desse sábado e a brasileira acabou sendo dominada e de uma forma que não ficou bem para ela, vamos falar dessa forma. Ela inclusive estava dominando o combate em pé, estava acertando os melhores golpes, estava fazendo inclusive a Gillian sangrar, mas acabou sendo derrubada e dali para frente sucumbiu no chão. E pior, ela estava, para evitar ser finalizada, ela chegou a colocar, chegou a dar umas dedadas no olho da canadense para evitar ser finalizada e acabou perdendo a luta no último segundo do primeiro assalto. Não sei se é karma, não sei o que é, mas não pegou bem para ela. Perdeu e ainda vai ter que aguentar o esporro da galera falando que ela é uma lutadora suja. Mas enfim, a Gillian, como eu falei, para evitar o combate na luta em pé, ela foi logo pressionando ali e foi para o Krinsky buscando enquadrar a brasileira na parede, mas a Priscila conseguiu reverter e logo se desvencilhou, porque ela não queria fazer aquela luta agarrada, queria voltar para a trocação na longa e média distância, que é onde ela era o cenário preferencial para ela manter a luta. E ela continuou, dali para frente, ela começou a acertar bons jabs, bons socos no corpo, bons cruzados de direita. Estava realmente dominando a luta, chute no corpo também, mas a canadense estava buscando levar a luta para o solo então, ela estava sendo completamente dominada ali na trocação. Ela chegou a fazer algumas investidas desleixadas ali, tentar ir no eminário, rolamento para a perna, tentou algumas entradas meio esquisitas ali, que ela acabou levando uns golpes até, acabou expondo ela mais, mas parece que ela, de repente, tomou vergonha na cara e entrou num double leg que, meus amigos, pô, aquilo ali foi bonito, hein? Em compensação, o trepe pedrita não esboçou reação nenhuma, não deu, não esprova nem nada, foi um negócio que realmente faltou defesa ali. E a canadense logo passou a guarda, foi para o controle lateral, já buscou uma quimura, quase encaixou a chave no braço da brasileira, que conseguiu defender, e ainda acertou algumas boas cotoveladas, mesmo por baixo ali, mas acabou que a canadense, a Robertson, ainda montou, e dali para frente o negócio desandou de vez. A brasileira recebeu muitos socos ali, a canadense desceu cotoveladas e socos, chegando a fazer até um galo na testa da brasileira, que resistiu bravamente ali. Depois de castigar por cima, a Robertson aproveitou que a pedrita estava dando muito braço, tentando segurar os braços da Robertson para ela não bater, e ela saiu numa chave de braço ali. Mas a pedrita, ainda assim, conseguiu se defender, girou o braço para tirar a pressão ali da articulação do cotovelo, e conseguiu ficar de joelhos no chão. Mas a Gillian manteve a pegada ali, foi muito técnica, nunca tirando, nunca dando espaço para a brasileira se levantar. O negócio é o alá Rickson Grace, assim. E a Carioca, então, ficou ali no controle, ficou ali nos joelhos com a Gillian controlando a cabeça e o braço dela naquela posição de, chamam no wrestling de front headlock, né? E a canadense manteve aquela pegada, a brasileira se levantou, mas ela continuou ali numa pegada de guilhotina e conseguiu arrastar a pedrita para baixo, já pegando as costas, encaixando um estrangulamento mão com mão ali, com muita força. Inclusive, ela nem chegou a colocar os ganchos, mas já nem precisava, porque o estrangulamento estava extremamente encaixado, né? Estava justíssimo. E a pedrita resistiu como eu falei, inclusive chegando ao jogo sujo, né? Procurando o olho da oponente ali, tateando ali na cabeça dela, até achar a saliência ali, a cavidade ocular ali, enfiou duas vezes, para não dizer que foi não intencional. Pô, para mim é complicado a brasileira se defender, nem os casos, porque ela foi diretamente com o dedão ali, realmente duas vezes, né? Complicado. Mas mesmo assim como eu falei, não adiantou de nada, porque a Robertson conseguiu finalizar e faltando um segundo para o fim do primeiro round. Uma certa ironia, né? Não sei se os corners da pedrita chegaram a alertar ela, tipo, gritaram, segura aí um segundo, dez segundos. Sei que ela não aguentou e deu os tapinhas da desistência. E essa luta mostra para a gente que realmente faltou profissionalismo por parte da brasileira, né? Ela recorreu as dedadas no olho para tentar não ser derrotada e ainda não bateu o peso, né? Ela ficou um quilo e trezentos gramas acima do peso. É muita coisa, né, gente? Uma coisa é ficar quinhentos gramas acima, meio quilo, que a comissão atlética deixa que você continue na luta sem ter que pagar uma compensação para o seu oponente, né? Mas um quilo e trezentos gramas é muita coisa. E ela também precisava amadurecer tecnicamente, né? A gente viu que, embora a trocação ainda esteja condimentar dela, mas eficaz, nessa parte ela estava indo bem. No jiu-jitsu até, ela estava ok. Mas no wrestling, realmente estava muito ruim. Ela, tanto no double leg, como eu falei, não teve defesa nenhuma da pedrita. Ela simplesmente ficou ali parada com as pernas até que, muito juntas, não fez esprol, não fez nada. E a Robertson não chegou a fintar, fazer nada muito especial. Só derrubou com bastante facilidade quando ela fez um mergulho ali rápido, né? E depois ali, na posição em que a Robertson estava controlando a cabeça e o braço, a brasileira não fez a defesa correta, né? Que poderia ser quando ela estava ainda de joelhos no chão, passar uma mão por dentro da coxa da oponente e tirando, empurrando o cotovelo para soltar a pegada e colocando a perna entre o braço e a perna da gíria para tentar reverter a posição. É um negócio meio difícil de explicar, mas é uma técnica bem comum no wrestling e ela podia ter feito aí sem se expor. Ou pelo menos quando ela levantou, tentado manter a base ali, tentado... Faltou senso de luta ali, né? Realmente, em português, claro, faltou isso. Mas, de repente, ela não fica um pouco mais de tempo nos Estados Unidos e vai buscar treinar com o Henry Cerrudo. Inclusive, está treinando o parceiro de treinos dela, né? E ex-campeão peso mosca, Davidson Figueiredo. Lembrando que o Cerrudo, além de bicampeão do UFC, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim pelo estilo livre de wrestling na categoria... Uma das categorias leves lá. E ele poderia contribuir muito para a Priscila melhorar esse jogo de quedas dela, não é mesmo? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Mas, pô, deixe seu like, deixe seu comentário aí também. Especialmente o like, porque o YouTube está considerando bastante o joinha para mostrar mais o vídeo para as outras pessoas. Então, por favor, para incentivar o meu trabalho aí de pesquisa, de análise, de trazer atletas aqui para entrevistas, né? Por favor, deixe seu joinha, deixe seu gostei, deixe seu comentário também para fortalecer aí, né? E para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Valeu? Um abraço. Um abraço.